Felipe Amor Felipe Amor Felipe Amor Felipe Amor Mas não vai se comer É só bota, bota, sim, não vai ser É só bota, 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 bota É só bota, 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 bota É só bota, 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 bota Posturadão te vi, mas eu quebrei sua marra A din na calça jeans, com a polo listrada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver É só bota, 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 sim, não vai ser Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota, sim, não vai se apaixonar Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Essa bota, 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 sem lave de mim Chama assim ó, ai, ai, ai Essa bota, bota, sem lave de mim Delib Nim AMOR Bota, 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 bota Bota, 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 bota o bota Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você fica triste Que seja por um dia e não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha que amar E quando eu estiver bem cansada Olha que ainda existe amor pra recomeçar Outra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que um você possa confiar E que tenha até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você fica triste Que seja por um dia e não o ano inteiro Que descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha que amar E quando eu estiver bem cansada Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Desejo que você tenha que amar Desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele Pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Olha, desejo que você ganhe dinheiro Olha, desejo que você tenha que amar E quando eu estiver bem cansada Olha que ainda existe amor pra recomeçar Olha que pra recomeçar Eu só quero que eu mereço Que pra tudo que eu exista O meu começo Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando? Tojo gravações Deixa eu mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar cebado Esperando você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria E meu sorriso Na sua mala Ouvi falar O que vai se mudar O que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabe Eu nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não cabe Eu nessa mala aí também Eu nessa mala aí também Nada E nem ficar sentado Esperando Pra você chegar Ai, ai Eu ouvi falar Que vai se mudar Daqui Olha que vai Levar a minha alegria E meu sorriso Na sua mala Olha que eu ouvi falar Que tu tá indo embora Daqui Olha que eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também Olha que eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Só que aqui a botada é bruta Na soca de igual não tem Mãe de tum Palmeiras com carinha de nino Que depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Mãe de tum Palmeiras com carinha de nino Foi de Hoje o gravações Foi de Não presta o carinho eometri Fog, fog de vem se fog, fog de vem Fog de vem se fog, fog de vem Não presta o carinho eometri A Ariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta na sacada igual não tem Brand de tu, almas com carinha de medo Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Brand de tu, almas com carinha de medo 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 Por que tu faz esse assunto comigo, Nath? Porque tu não te ama muito Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no platão E o madrugada é solidão Vou pra me acompanhar, o copo tá na mão E as cargas vai vendendo e o dia clareando, amor Sempre desenvolvendo e pra tu Tô sempre pronto pro calor Chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queima nessa cama Juro que amor em ti calma Me chama, me chama, amor Na cama ela paga tudo Perdendo o seu mundo pra amarrar devagar Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no platão O madrugada é solidão Vou pra me acompanhar, o copo tá na mão E as cargas vai vendendo e o dia clareando, amor Sempre desenvolvendo e pra tu Tô sempre pronto pro calor Me chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queima nessa cama Juro que amor em ti ama Me chama, me chama, amor Ela para tudo Me perdendo no seu mundo Me amarra devagar Abundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no platão Madrugada é solidão Pra me acompanhar, o copo tá na mão Slow down now, don't hurt yourself With this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing this, stealing this, getting you looser Slow down now, don't hurt yourself With this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing this, stealing this, getting you looser Oh, thank you, my friend Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai Sentida ao posto onde você deixou o carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só do contato amor foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de ver Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo e me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneus Eu sou do pátio no pátio no posto E o louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme No pátio no pátio no pátio no posto No pátio no posto E o louco, 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 ela voltou pro outro Coração tá aqui no puro ódio eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo e me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneus Eu sou do pátio no posto E o louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme No pátio no posto No pátio no posto E o louco, 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 ela voltou pro outro Coração tá aqui no puro ódio eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Atenção, atenção Toma colocadão dos menores do plantão Minha puro ódio eu fingindo Minha puro ódio eu fingindo Minha puro ódio eu fingindo Eles andando com as piranha Fique boladão Hoje é noite de match, match, várias posição Se você quer um pente é só vir pra cá É só vir pra cá Toma, 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 Tá leve, meu capitão Ou várias mamas, tudo no beco eu vou levar Essa pra viela ou vai ser papapapá Tojo gravações Na checa dela, vai, vai, perereca, vem, vem Perereca, vai, vai, perereca, má, pá Na checa dela, vai, vai, perereca, vem, vem Perereca, vai, vai, perereca Na checa dela Foi feita aqui na pavela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, vai, toma, toma Toma a jata agora, toma, toma, vai, vai Toma, toma a jata agora Toma, toma a jata agora Toma, 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 vai Toma, toma, jata Faits hang on black and white contradiction In the light of fire with no cover There's no escape in your connection E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai perdonar Se aliançar no dedo a cada dia da semana Ela me perguntou se eu sou atrapalhado Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam Eu troco o tiro todos os dias da semana Ele quer sair comigo Ele quer sair comigo Deixa roubar o cabelinho colorido Ela quer sair comigo Ela quer sair comigo Toda patricinha se amarra no perigo Aí no meu papinho já era Aí o bagulho flui A vera, nós bota, bota tudo nelas Bota a soca, bota tudo nelas Aí no meu papinho já era Aí o bagulho flui A vera, nós bota, bota tudo nelas Bota a soca, bota tudo nelas Eu tô no baile, bota, 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 bota Ela pija que não é uma garota de bandido Passa o sarra na buceta, num pedido do acó Que é da boca de um bota, trêséta, ó Perda, bota, bota, baixa, t determina Eu tô no baile, bota, 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 bota Ela brinquiza, bota, 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 bota Eu tô foda Cooper amor do cão, bota Eu tô fena impressionado Com a outra mina dessa peca Ela tirou para na tcheca pra botar na boca Pra botar, pra botar, pra botar, pra botar, pra botar na tcheca Ela tirou para na tcheca pra botar na boca Ela tirou para na boca pra botar na tcheca E ai, ela te dá uma unida cachorrada Oh, 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 oh Mordendo todas as chutecas do canal Rodei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mente fraca que incentivou Não vem julgar sua amiga que a culpa aqui é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Tu prepara, mulher, que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque tua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem não manda, tu me escuta Porque tua amiga eu vou sarrar Tu amiga eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu amiga eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.